Esse é o DJ EW, mais bravo da putaria Quer sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquita Ai, é o DJ EW, mais bravo da putaria Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã Ali, 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 ali Quer sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquita A gente vai sentar nos talibãs Legenda Adriana Zanotto